Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Nostalgie, sejam todos bem-vindos a esse canal e hoje eu vim aqui com aquela série de vídeos de desenhos esquecidos do SBT. Nós já temos ao todo quatro vídeos falando a respeito de vários desenhos que tiveram uma exibição bem oculta ou que a gente simplesmente se esqueceu. Acontece, né? Foram tantos desenhos exibidos no SBT que a gente até fica meio perdido. Por isso mesmo, se você chegou nesse vídeo de paraquedas e tem ideia de mais um ou outro desenho que é esquecido, que ninguém mais se lembra que foi ao ar no SBT, dá uma assistida nessa série de vídeos. Nós já temos quatro vídeos falando de vários desenhos e aí se tem algum desenho não mencionado ainda, você pode comentar aqui embaixo dando assim uma sugestão para eu fazer mais vídeos dessa série. Beleza? Então bora para o vídeo. Todo mundo tá careca de saber que Tom e Jerry foi exibido no SBT aos Montes, várias temporadas, teve aquela versão mais recente que uns amam, outros odeiam. Mas hoje eu vim falar de uma versão do Tom e Jerry, uma temporada, que ela é bem esquecida pelas pessoas. Quando a gente se lembra das temporadas de Tom e Jerry, o que vem na nossa cabeça? Aquelas mais recentes, que passavam por volta de 2012, 2013, por aí, né? Mas também aquelas versões mais antigas. Aquela versão clássica, que é a minha favorita, mas também tinha a versão do Chuck Jones, que era muito boa. Tem a versão do Genie Date, que eu já fiz um vídeo só falando a respeito dessa versão, que ela é muito bizarra. Mas vocês se lembram daquela versão do Tom e Jerry, produzida pela Filmation? De todas, eu acho que essa é a mais esquecida, e existem vários motivos pra isso que eu vou explicar aqui pra vocês. Pra quem não se lembra muito, era aquela que ficava com aquelas musiquinhas irritantes de fundo, que eram sempre as mesmas musiquinhas de fundo. Nossa, eu achava muito irritante essa temporada por causa disso. The Tom and Jerry Comedy Show, que é como é chamado essa temporada originalmente, foi produzida pela Filmation e pela MGM Television em 1980. Durou apenas duas temporadas com 45 episódios, e quando eram exibidos esses episódios, eu lembro que no Brasil não era assim. Lá nos Estados Unidos, eles exibiam em um bloco, e tinham outras animações de outros personagens, como Spike e Tyke, o Droopy e o Urso Barney. Eu não lembro do SBT ter exibido esses desenhos junto com essa versão de Tom e Jerry. Os episódios dessa temporada também, ocasionalmente, eram exibidos no Cartoon Network, no Boomerang e no Tooncast. Já no Brasil, ele foi exibido pelo SBT como parte do pacote de Tom e Jerry. A dublagem brasileira foi feita pela BKS. Tom e Jerry, tem gato na tuba, versão brasileira BKS. Este aviãozinho vai ser um belo presente de aniversário para o meu rebento. Tom e Jerry, o aniversário do Spike, versão brasileira Herb Fichels. E o mais engraçado é que nessa época, a Filmation era a principal concorrente da Hanna-Barbera, a empresa por trás de Tom e Jerry. Além disso, essa temporada da Filmation reintroduziu os personagens Tyke e Nibbles, acho que é assim que fala, porém nessa temporada é chamado de Tuffy, além de dar espaço para outros personagens populares da MGM. Originalmente, né, esse Tom and Jerry Comedy Show, ele era um programa de 30 minutos, que tinha dois episódios do Tom e Jerry de 7 minutos, além de um desenho animado do Droopy, aquele cachorrinho, com outros personagens, como por exemplo, o Barney Bear. Apesar disso, o desenho não caiu muito no gosto das pessoas. Eu particularmente nunca gostei dessa temporada, sei lá, não era algo atrativo para mim. Eu assistia só por assistir para esperar, né, pelos próximos episódios de outras temporadas que eu gostava. Muitos diziam que a animação era muito limitada, e eu também concordo. Tá bom que a versão do Dine Date também é bem limitada, mas tem um motivo para isso, ela foi feita lá na época da República Tcheca. Muitas pessoas também achavam irritante as musiquinhas de fundo, as Background Musics, porque era aquela musiquinha sintetizada, e eram sempre as mesmas musiquinhas. Você já esperava que a musiquinha X ia tocar para tal situação, e não era algo igual na versão clássica, que eles tinham aquela trilha sonora. É gostoso de assistir essa versão clássica também, por conta da trilha sonora, né, das músicas de fundo. Só que essa aqui eram aquelas musiquinhas todas sintetizadas, que tinham pequenas variações, ou eram reproduzidas em diferentes velocidades ou afinações. O que deixava o desenho bem... chato, né? Muitos diziam que a trilha sonora era muito monótoma. Muitas pessoas também criticaram porque faltou alguns personagens clássicos, né, da era clássica, que não foram inseridos nessa temporada. A dublagem lá nos Estados Unidos não foi tão bem recebida assim. Muitos diziam que as piadas, as cenas contendo violência, também não eram tão boas. E dizem também que essa série não teve nenhum envolvimento do William Hanna e do Joseph Barbera, que são os criadores do Tom e Jerry. E a MGM terceirizou a animação pra Filmation. Por isso que ficou aquela coisa assim, tão... diferente. Igual a temporada do Jimmy. Além de que mais uma vez muitos diziam que nesses episódios só o Tom se ferrava. Só o Tom se dava mal. Então ficava algo muito monótomo. Você já sabia o que esperar. Agora já sabemos o motivo dela ser tão... assim, esquecida, né, pelas pessoas. Que não vingou, né? Não foi algo que as pessoas gostaram. Esse desenho aqui, se fosse nos dias de hoje, jamais seria exibido nesse horário. E assim, né, no sabão do animado, sem nenhum corte, nem nada. Aqui eu falarei da Liga de Mutantes, que foi um desenho animado criado em 1994, que durou apenas duas temporadas e teve a sua exibição original até 1996. O desenho foi baseado nos jogos de videogame, Liga Mutante de Futebol e Liga Mutante de Hockey. E qual era a sinopse desse desenho? Que, assim, ele era bem bizarro, né? Tinha umas cenas bem... estranhas, né? Tudo começa durante um jogo de futebol americano. Durante o jogo, acontece um terremoto que libera um gás produzido por lixo tóxico por todo o continente. Fazendo com que os habitantes virassem mutantes. Assim, é criada uma liga de super monstros, chamada Liga de Mutantes, da qual Bones faz parte do time dos monstros. Já o seu antagonista, o Zalgor Prigg, domina quase todos os times dessa liga usando de artimanhas para que Bones e seus amigos não vençam as partidas. Além de que o vilão está envolvido com o desaparecimento do pai de Bones, que é o protagonista da série. Ah, porque nós temos que ajudar um cara que queria acabar com a gente! Querem saber por quê? Porque é um ótimo jogador e precisamos dele. Ah, claro! O Slim ficou tudo bonzinho desde que se transformou. Os jogos já eram considerados, assim, violentos. E o desenho animado também, mostrando personagens perdendo braços, sendo decepados, perdendo outras partes do corpo. Eles sofriam vários danos pesados e ao fim de cada partida, eles eram levados até o aparelho rejuvenescedor. E eles competiam em vários tipos de esporte, como futebol americano, jogando hóquei, corridas de caminhão, vôlei, beisebol e por aí vai. E a maior característica desse desenho era ver os personagens, assim, perdendo braço, perdendo perna, perdendo cabeça. Então eu imagino que isso jamais seria exibido, assim, num sábado animado da vida, nos dias de hoje, né? Vocês já sabem o que iria acontecer, né? No Brasil, ele foi exibido pelo sábado animado no SBT. Entre 1996 a 1999, a série nunca ganhou um lançamento em home video, nem nada do tipo. É claro que, na época, esse desenho girou um pouco de polêmica. Eu acho que nem tanto no Brasil, mas mais em outros países, onde os pais não gostaram do excesso de violência dele. A dublagem dele foi realizada na Cinevídeo. Estamos no início e direto no bloqueio. Este jogo vai ficar bem pesado. Isso é rock, não briga de rua. Sai dessa e joga limpo, entendeu? Ao todo foram produzidos 13 episódios para a primeira temporada e 27 episódios para a segunda temporada. Esse aqui também é outro desenho super esquecido. Tão esquecido que até eu me esqueci. The Hurricanes, ou conhecido como os craques da bola no Brasil, foi um desenho animado produzido pela Dick Entertainment, que foi produzido entre 1993 a 1997. E qual era a história desse desenho? Os Hurricanes eram o melhor time de futebol do mundo e a cada episódio eles tinham que vencer as partidas, sobreviver a alguma aventura, a alguma situação. E os seus adversários, né? Os vilões da história eram os Gorgons, que eram um time de trapaceiros que faziam de tudo mesmo para serem os campeões mundiais de futebol. No Brasil, esse desenho foi transmitido só no SBT, lá no sábado animado, na década de 90. Alguns dizem que essa série foi exibida lá por volta de 1997. Não encontrei muitas informações a respeito disso, mas se você se lembra melhor do que é o comentário aqui embaixo, ao todo, eles fizeram 7 temporadas, com um total de 65 episódios. Agora, eu vim lembrar vocês da vez que o SBT exibiu Blue Dragon. O mestre de cavaleiros está vindo para esta aldeia? O que é o mestre de cavaleiros? É, isso já aconteceu. Eu sei que muitos aqui devem conhecer Blue Dragon por conta do jogo, que foi lançado para a Xbox 360. Alguns talvez tenham assistido o anime original, mas dessa vez, falarei da vez que o SBT exibiu esse anime e gerou muitas discussões na internet. E eu me lembro dessa época muito bem, porque era uma época da minha vida que eu estava muito ligada em animes, nessa coisa de ser otaku. Meu passado me condena, mas tudo bem. O anime foi produzido pelo estúdio Pierrot, e foi co-produzida pela Sky Perfect Well Think. Ao todo, são 51 episódios, e tem uma sequência também de 51 episódios, que nunca foi exibida no Brasil. O anime foi distribuído pela Viz Media, do continente americano, e foi assim que ele chegou no Brasil em 2010. E claro, né, assim como o One Piece, ele passou por algumas censurinhas, né, coisas relacionadas a conteúdo sexual, ou considerado violento, deram uma suavizada na coisa, né, vocês já sabem como é que é. Além de que houve a troca da trilha sonora, não usaram a trilha sonora original japonesa. Por incrível que pareça, ele teve estreia em 2010 no SBT, lá por volta de abril, e não foi exibido na TV paga. Muitas pessoas esperavam que primeiramente seria exibido no Cartoon Network, ou na Jetix, mas não, primeiramente ele foi exibido no SBT. Muita gente também pensava que seria exibido na Globo, talvez por conta da exibição de Dragon Ball Z, mas não. Mais uma vez, o SBT foi lá e comprou esse anime, pra ser exibido no Brasil. Só que aí começa... O ponto aqui que várias pessoas começaram a discutir bastante. A dublagem foi feita em Miami, no estúdio The Kitchen. Muitas pessoas não gostaram disso, porque eles estavam esperando por uma dublagem, assim, Herbert Richards, Alamo, algo assim que eles estivessem mais acostumados. Uma dublagem nível Dragon Ball, ou Yu Yu Hakusho, dizem que a dublagem continha vários problemas, como sotaques carregadíssimos, interpretações de qualidade bastante problemática, e até mesmo erros de português na tradução. Eles não queriam apenas a luz, mas também a escuridão. O desejo deles foi atendido, e os personagens deste programa foram dublados muito mal. Está tão entusiasmado? Isso não tem nada a ver com você. Essa machucou. Essa machucou mesmo. A minha bicicleta. Nós temos a mesma idade, você lembra? Onde é ele? Você encontrou mestre de cavaleiros? Primeiro você aporta alguém, depois você o ignora. Você não tem mesmo nenhuma educação. Vamos fixar um perímetro em todas as direções. Tem uma rota mais rápida pela floresta. Ei, meu chaco, o que é isso? Me liberta depois de tanto tempo para uma luta? Que são essas coisas, robôs? Que demais, adorei! Como eles funcionam? E aí já viu, né? O povo reclamava que Ah, eu não gostei da voz de fulano, tá errado isso aqui que eles falavam e tudo mais, eu lembro dessa época. E segundo o relatado pelo portal de boxe, o SBT até chegou a fazer uma análise da dublagem do desenho, porque muita gente começou a reclamar na internet, mas eles disseram que não encontraram problemas no material e exibiram mesmo assim. E como esperado, não foi algo que atraiu muita gente. Isso porque quando começava a passar Blue Dragon no SBT, a audiência do SBT caía 6 a 7 pontos, para uma variação de 4 pontos. A pessoa ia lá e trocava pela TV Globinho, ou pela TV Cultura, não sei, ou desligavam a TV. Só que aí, quando começava Naruto, a coisa mudava. Todo mundo colocava no Naruto. E na época, eles estavam lançando junto com o Blue Dragon, novos episódios do Naruto, até onde eu me lembre. Então, quando começava Naruto, as pessoas voltavam para o Bondi e companhia, só para assistir o anime. Mas quando era o Blue Dragon, todo mundo trocava de canal, desligava a TV, tacava o dane-se. Alguns também culpam a história do anime, e eu esqueci completamente da história desse anime. Quem souber melhor aqui, pode comentar se é verdade ou não, se a história é boa, se a história não é tão boa assim, pode comentar aqui. Várias cenas foram cortadas da exibição do SBT, e eu acho que isso também deixa a coisa pior, né? Porque às vezes tem alguns detalhes que são importantes na história para você compreender melhor, mas aí tem alguma cena envolvendo violência, ou linguagem inapropriada, então eles vão lá, cortam, ou mudam todo o significado da cena, e aí você fica sem entender muita coisa. Tipo igual quando Fullmetal Alchemist foi exibido na rede TV, sabe? E aí fica sem pé nem cabeça. E eu acho que isso também atrapalhou, né? Os únicos registros da série dublada são gravações do SBT, uma vez que o anime dublado bonitinho e uma boa qualidade, sem as cenas alteradas ou cortadas, não existe. E essa foi a única vez que esse anime foi exibido no Brasil, ele não foi exibido mais em outras plataformas de streaming, não ganhou lançamento em DVD, além de que algo diferente do anime original é que eles colocaram um narrador na série, o que fez com que muitas pessoas estranhassem também. Você se lembra dessa exibição de Blue Dragon? Comenta aqui embaixo. E bom, gente, esse vídeo vai se encerrando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E calma que ainda teremos mais outros vídeos desse tema, dos desenhos esquecidos do SBT, exibições esquecidas de desenhos do SBT. Então nós nos vemos na próxima e tchau, tchau!